Continua um grande guerreiro, apesar da idade, viveu o suficiente, pra saber que a grandeza de um guerreiro não está em sua espada, está em sua morra. Mesmo que vença, não sairá vivo do palácio. Se não vemos, morrerei com um guerreiro, ou com um traidor. Descansa essa loucura. Eu fiz o que é certo. Não há tudo que está comigo. Eu vou fugir, não aqui é de direito. Minha cabeça no meu bandeja, não precisa morrer. Foi desilado. Minha cabeça no meu bandeja, não é de direito. O que se mexeu na obra escuridão? A escuridão. Nunca vi as coisas tão claras em toda a minha vida. A culpa de São Ramat, a maldita o enfeitiçou. Não ouço insultar a rainha. Pude derramar o sangue da família que o abraçou. Sempre me tratava como Chicole, me olhando do alto de sua nobreza. Mas agora sou o que mando. O trono é meu. Amate, é nome de tudo que fizemos. Eu falei com o meu reino, com o meu soberano, mas principalmente eu falei com você. Você devia ser orgulhado que me tornei. O que sinto agora é uma profunda decepção. As coisas não precisam terminar assim. Pensa bem. Qual o valor de um trono, Senhor? Tem razão. Pela nossa amizade. Eu me rendo. Não! 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 Por quê? Perosco, cuide dele, não quero que morra! Que o senhor morreu! Vamos, que um sacerdote! Esse é o destino de qualquer um que me afrontar! Ariok será expulso do palácio do exército babilônico! Perderá seu cargo, seu título, assim como perdeu sua mão! É preciso cauterizar a ferida, senhor! Caso comprar, ele não resistirá! Você, ajude ele! Leve o que restou, general! O que é isso daqui? E você pede de vocês! Quando eles voltaram,��ão, O que eles самam tentando tirarать de cuc quiserem e top? Mas para elesếtem ai, eu não corrija que a capitalia! Écríbete-os-os como ahi, simpando-as-ei! Que hi Ele... Beleza! Assim como ilha do bilhões da measurable e ido a 같아 a proximidade... E não fui de fato, né? Estão porque as queridas amarras! Cara, ahi, osrese-民 tribunais... Não fui de fato quase só favoritos! Amém. Amém.